Olá, meus amores, tudo bem? Passando pra dar uma dica pra vocês, eu espero que eu possa ajudar, tá? É, então, ó, de repente você vai lá, transfere um risco e aí você não gostou do risco. Aí você fala, ai, perdi a camiseta porque eu não vou poder lavar. Não tem problema, o ateliê te ajuda com essa dica. O que que eu faço? Eu transferi o risco pra cá e eu acabei desistindo. O que que eu uso? É, sabe aqueles lencinhos umedecidos de passar no bumbum do bebê? Aí eu estico a minha camisetinha, uma fraldinha ou até mesmo um pano de copa na tábua. E aí, em cima do meu risco, ó, ó, levemente, ó, eu tiro, vai sair tudo. Nem precisa você pôr força, ó. E aí você pode tirar, tá? Vai sair totalmente o risco. E é essa a dica do ateliê do Enarte pra vocês. Eu desejo um bom domingo, beijinhos, até a próxima dica!